TAPES vai bombar! Dias 3, 4 e 5 de fevereiro no Parque de Eventos Recanto da Lagoa. Primeira Expo Querencia número 1 e primeiro Fandango na Querencia. Show com Marcos Vigolo e Fandango com o Grupo Cordiona, o grupo do Porca-Véia. TAPES te espera de braços abertos. Na próxima segunda-feira, 6 de fevereiro, acontece às 10 horas da manhã, no gabinete da Prefeitura Municipal de TAPES, o ato de cedência do imóvel da Corlac para a Prefeitura, que deverá ceder o espaço para o Corpo de Bombeiros Voluntários de TAPES. No ato de assinatura do contrato, estarão presentes o prefeito de TAPES, Silvio Rafael, e o diretor da Corsã, Marcos Vinícius Vieira de Almeida. A atual sede dos bombeiros voluntários não dispõe de condições para manter a corporação. No local, não há banheiro, muito menos piso adequado. Com a cedência desse prédio, os bombeiros terão um local mais amplo para realizar plantões e, principalmente, guardar equipamentos. Fechado há pelo menos três anos, o prédio que será cedido aos bombeiros necessita de reparos. E a corporação contará com o apoio da comunidade para que seja viabilizado o recurso para a obra. Legenda por Sônia Ruberti